Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de textos Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação Microsoft Internet Explorer 11, julgue o próximo item. No layout de um mesmo documento do Word 2013, as páginas podem ter orientações diferentes? Certo ou errado? Bem, pessoal, para responder se está certo ou errado, primeiro nós temos que entender aqui que quando ele cita que no mesmo documento as páginas podem ter orientações diferentes, o termo orientação dentro do Word se refere à orientação retrato, que são as páginas verticais, ou à orientação paisagem, que são as páginas horizontais. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, então vamos pegar aqui o meu Word 2000. Eu tenho aqui essa informação que eu vou dar, ela vale para as diversas versões do Word, não só para a versão 2013. Então eu vou demonstrar aqui, mas vale para o Word 2010, para o Word 2013, vale também para o Word 2016. Olha só a imagem que eu vou produzir para vocês aqui, diminuindo o nível do zoom. Percebe que eu tenho uma página aqui sendo exibida dentro do Word. Até agora eu não produzi mais de uma página, então vamos digitar um texto ali para produzir mais de uma página. Observa ali. Então agora vamos fazer aqui um copiar e colar desse texto, para poder produzir duas ou três páginas aqui no meu documento. Pronto, agora o meu documento está ali com três páginas. Se simplesmente o usuário clicar na guia layout, ou guia layout da página, dependendo da versão, eu posso alterar o que ele chama de orientação. E a orientação tem duas opções, ou é retrato, que é como as páginas estão aí na visualização de vocês, que são as páginas verticais, ou escolha a orientação paisagem, onde as páginas vão ficar horizontais. Observa, na orientação paisagem, as páginas ficam horizontais. Na orientação retrato, as páginas ficam verticais. Pois bem, ele está pedindo num mesmo documento se eu posso ter uma parte das páginas numa orientação e outras páginas desse documento em uma outra orientação. Eu posso, mas para isso é importante quebrar o documento em sessões. Observa, quando eu coloco o ponto de inserção aqui no final da página 2, e eu quero que a próxima página tenha uma orientação diferente, por exemplo, tenha uma orientação paisagem, mas eu quero manter essas duas páginas com orientação retrato, então eu vou clicar aqui no final da página 2, vamos clicar aqui na guia layout ou layout da página, dependendo da versão do Word, vamos clicar no botão quebras, e aqui eu vou escolher uma quebra de sessão próxima página. Quando eu escolho quebra de sessão próxima página, isso significa que na próxima página, que é a minha página 3, agora passa a ser uma outra sessão. E cada sessão de um documento do Word pode ter diferentes configurações de página. Então agora, como eu sei que essa página 3 pertence a uma outra sessão, porque eu criei uma quebra de sessão próxima página, agora eu posso aqui alterar a orientação para paisagem, que só esta página 3 que pertence à sessão 2, quer dizer, à outra sessão do meu documento, ficou com orientação paisagem. E assim eu consegui fazer no mesmo documento do Word, algumas páginas com orientação retrato, nesse caso a página 1 e a página 2 estão na orientação retrato, que é vertical, e a página 3 está na orientação paisagem, que é horizontal, provando que quando a questão disse, vamos voltar para a questão lá, a questão disse, no layout de um mesmo documento do Word 2013, as páginas podem ter orientações diferentes? Está certíssimo, eu acabei de fazer isso. Páginas com orientações diferentes. Duas páginas ficaram com orientação retrato, e uma terceira página ficou com a orientação paisagem. Então sim, podemos ter orientações de páginas diferentes. Agora é bom lembrar que para realizar essa operação, ter orientações de páginas diferentes no mesmo documento do Word, nós precisamos criar quebras de sessão, porque a ideia teórica de uma sessão no Word, o que é uma sessão no Word? São partes de um documento, então sessões dentro do Word são partes de um documento, que permitem configurações de páginas diferentes. Cada sessão pode ter as suas próprias configurações de página, como eu acabei fazendo ali. A gente pode criar diversas sessões em um documento do Word. Basta ir inserindo quebras de sessão, de acordo com a minha necessidade no documento. Ok, pessoal? Então é assim. Obrigado. Obrigado.